Tem que focar na maga pra ter mais dano? Ataque de feitiço e crítico. Crítico é o maior multiplicador de dano que tem. Ah, e dano crítico? Também, mas você tem que ter crítico pra acontecer o crítico. Depois que acontece o crítico, você precisa calcular o dano crítico. Aí dano crítico também. Ter dano crítico sem ter crítico não funciona. Você tem que bater no seu alvo e ver se os danos estão aparecendo em amarelo. Isso significa que critou. Mas ataque de feitiço é a base. Status flat. E você tem que acertar o alvo também, né? Então não pode dar miss, senão precisa de precisão. Marca, eu compro R$ 700 de gold que eu trovar e que você comprou uma alt? Cara, assim, o bom de você comprar o gold é que ele cai na hora e você não tem trabalho nenhum. A alt, a longo prazo, te rende bem. O problema é que demora e você tem que manter ela de pé, cuidando e tal. Trabalho ou uma parada mais instantânea, entendeu? Eu, eu, vendi minhas alt e tô pegando ouro. Eu tinha alt pro caramba, inclusive, assim, né? Ano passado eu vendia, eu comprei, mas agora eu vendi de novo. Mas, é, depende, cara, depende. Só que assim, ó, alt a longo prazo é importante. Só que assim, alt vai pingando de gotinha. Se você tem muitas altas, é gotona ou é torneira. Só que comprar o ouro, fi, é instantâneo. É aquela sensação de, pô, uma sensação não. É aquele progresso, bum, de uma vez, tá ligado? É vale o que você tá querendo fazer. É, eu sei que é só um jogo e tudo mais, beleza? Mas você tem que mirar a longo prazo. Pô, esse jogo, pô, eu jogo há tanto tempo, acho bacana, pá. Pelo que parece, o jogo vai longe ainda, muito longe. Então, e aí? Vou progredir? Qual que é o meu plano? Eu tenho meus planos pra maguinha a longo prazo, cara. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode.